Entrou, fez gol, ajudou o Cruzeiro a melhorar no jogo, mas fica uma sensação meio mista, assim, de alegria pelo gol, mas de frustração pelo empate que o Cruzeiro sofreu? Bom, o gol eu nem ligo pra mim, ou de menos, quem fazer o gol, pouco importa, o que importa pra nós é a vitória, coisa que nós não conseguimos pôr dentro de casa, né? Uma frustração muito grande, porque virar o jogo é muito difícil, e a gente conseguir virar e tomar o gol de empate é muito complicado, mas sempre o Cruzeiro é prejudicado, em Bruce foi prejudicado, contra o Botafogo no Rio de Janeiro, prejudicado, hoje novamente mais um pênalti e nada, sempre é difícil, tem que jogar com os adversários e a vitória. Tá aqui o Giovani, bravo com a arbitragem, vamos ouvir o Lucas aqui.